É meu, é meu amor É meu amor Pra quem vem do fundo do poço, todo pouco é água Coração que segue pesado, meio quilo de mágoa Eu vi que a vida era redonda sem usar quadrada Quando nos gira ela capota e alguns não entendem nada As babila cantando é fogo e licor Tô sabendo que nó bota pra fuder As bunda de maçã cê bota na van E avisa que o adão chegou pra morder Leva, Eva, Eva é meu amor Leva, Eva, Eva é meu amor Leva, Eva, Eva é meu amor É meu amor Contando forte, dentro da pote Lembrei do tempo do Paulo e do Scott Hoje é deboche, só os bigode Leva, Eva, Eva é meu amor E é meu amor As folha e fuma as flores do jardim Ambição é mais que dinheiro Vários confundem o sabor de consumir Pra quem vem do fundo do poço, todo pouco é água Coração que segue pesado, meio quilo de mágoa Eu vi que a vida era redonda sem usar quadrada Quando no giro ela capota e alguns não entendem nada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri